Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima. Sem pecado, com o Senhor. Podemos nos assentar durante a festa dos caras irmãs. Hoje, então, festa do corpo de Cristo. Mas, para celebrarmos bem esta festividade, devemos entender qual o sentido dela, o que ela é. O que é a festa do corpo de Cristo? Nós bem sabemos que nosso Senhor deveria morrer por nós. E, depois de ressuscitado, deveria ir aos céus. Mas, nosso Senhor nos prometeu. Nos prometeu estar conosco até o final dos tempos. Esta é a promessa de nosso Senhor. Para alguns herébios, luteranos, essa presença é meramente espiritual. Mas, para nós, católicos, ela é uma presença viva. De que forma uma presença viva, meus caros irmãos? Nosso Senhor está no seu santíssimo sacramento, no seu corpo, alma e divindade, vivo, como está nos céus. É um verdadeiro corpo, é um verdadeiro sangue, verdadeira alma e verdadeira divindade, não meramente espiritual, como os protestantes falam, mas vivo, real, substancial. Esse é nosso Senhor, presente no seu santíssimo sacramento. Quando o comungamos durante a missa e fora dela, algumas vezes, devemos saber que nosso Senhor está presente em nossa alma, verdadeiramente no seu corpo, sangue, alma e divindade. Não é uma presença morta, não é uma presença meramente espiritual, é uma presença viva, real, substancial. Isso é fato, fato. E aí está o grande erro dos protestantes, um dos grandes erros dos protestantes. E triste para eles, porque vivem sem o corpo de Cristo, sem nosso Senhor no seu meio, no seu corpo, sem alma e divindade. É a tristeza da separação, na verdadeira fé. Mas, Deus nosso Senhor, quis estar conosco, em nosso meio, até o final dos tempos. Meus caros irmãos, que grande prova de amor! Que loucura de amor é essa? Viver entre nós, até o final dos tempos. E que vergonha para nós, meus caros irmãos. Porque nós não merecemos ter o nosso Senhor em nosso meio. Ó, quantas falhas e misérias! Ó, quanta tristeza ao observarmos o estado miserável, muitas vezes, de nossas almas. Que nunca, nunca, nunca poderá apagar esta fonte de amor inestimável de nosso Senhor, que está entre nós. Nós, e às vezes, nos perguntamos, olhando para todo este cenário triste que vivemos hoje, nos perguntamos, e chegamos a uma conclusão, de fato, realmente somos merecedores. Somos merecedores, porque não honramos nosso Senhor como nosso Senhor deveria ser honrado. Vejam, meus caros irmãos, que até esta tristeza do conciliável Vaticano II, já se havia grandes exaltações e exurtações dos santos padres, falando justamente desta indiferença ao Santíssimo Sacramento. Havia um grande comentarista e escritor católico que dizia uma frase bem interessante em seu livro. Eu, muitas vezes, ia à missa, quando a missa era celebrada, uma verdadeira missa, de forma correta, e não me dava conta, não conseguia me dar conta da graça que eu recebia, porque não era, de fato, convertido. Mas, depois, depois de que houve o concílio, e, de fato, veio o tempo da minha conversão, eu percebi o que eu havia perdido. Mas, infelizmente, já era tarde. Assim dizia este escritor. E, de fato, muitos lamentaram-se este fatídico evento, não se lamentando somente pelo evento em si, mas pelas vezes que poderiam ser menos indiferentes ao Santíssimo Sacramento do Altar, poderiam ter ido mais vezes à Igreja, e não o fizeram. Poucas almas. Poucas almas. E, depois do conciliálogo, se deram contas daquilo que haviam perdido. Oh, meus caros irmãos, pensemos, batamos no peito, em sinal de peritência, rezemos o nosso miserére, sabendo que somos pecadores, somos ingratos à tamanha graça que Deus nos deu. Mas, hoje em dia, também, nesses tempos atuais, somos, de fato, continuamos a ser ingratos. Ingratos de que maneira? Mesmo hoje, ainda não damos ao nosso Senhor a devoção devida, o respeito devido e a honra devida ao Santíssimo Sacramento do Altar. Meus caros irmãos, infelizmente, depois do conciliálogo, devido à falta de sacerdotes, é claro, e com isso dito, eu não, de forma alguma, eu não diminuo o sofrimento dos fiéis que vivem sem sacramentos por falta de sacerdotes. Mas, para que os senhores entendam ao ponto que eu quero chegar, hoje em dia, com a falta de sacramento, criou-se uma nova forma de ser católico. É, meus caros irmãos, infelizmente, uma nova forma de ser católico, se é que podemos chamar assim. Os nossos fiéis, os nossos caros fiéis, sem sacramento, quiseram, desejaram, ao menos manter o espírito da santa religião. E aí entraram os estudos, que é muito, inclusive, nós devemos, de fato, estudar a nossa fé católica para, justamente, saber o que nós acreditamos, de fato, e até mesmo, dizer isso aos outros. Não exclui o fato de nós precisarmos estudar. Isso, é claro, mas se criou uma mentalidade intelectual que é baseada somente nos estudos e pouco sacramental. Pouco sacramental. E ao conversar com alguns leigos, eles me dizem sempre a mesma coisa e eu concordo com eles. Mas, padre, há falta de sacerdotes. Não há sacramentos. por isso que desenvolvemos essa forma de nos expressar para manter o pouco que resta em nós. Entendo perfeitamente. Porém, não exclua os riscos disso. a falta de sacramento nos faz ter uma dificuldade de sentir falta de sacramento. E isto é um problema no meio católico. Os verdadeiros católicos, eu digo, os verdadeiros modernistas, mas os verdadeiros católicos. Isso é um problema. Com a falta de sacramento, muitas vezes, a dificuldade do crescimento das virtudes é imensa. E é por isso que temos tanto egocentrismo. Tantas pessoas egocêntricas. Tantas pessoas que querem que os holofotes se movam para elas. Por quê? Usando, muitas vezes, a doutrina. As explicações e outras coisas mais. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque a dificuldade de sacramentos é muita. E os nossos fiéis que poderiam se nutrir, porque esse é um dos efeitos do sacramento. Se recebido com as devidas disposições. O Santíssimo Sacramento nos faz crescer espiritualmente. Alcançar as virtudes mais facilmente. E sem os sacramentos não nos sentimos alimentados. A nossa alma não está alimentada para prosseguir. E as virtudes, a aquisição das virtudes é cada vez mais difícil. E aí, o que vemos? Muitas vezes, um catolicismo puramente intelectual e pouco prático. Pouco prático. Isso é um problema? Isso é um problema? Mas, padre, ok, o senhor nos traz o problema, nos dê a solução. É difícil. Porém, tem algo que pode ajudar os senhores e que hoje é muito esquecido. A comunhão espiritual. Vocês já ouviram falar, meus caros irmãos? era bom que todo católico alguma vez na sua vida já tivesse ouvido falar da comunhão espiritual. Quantos são aqueles que fazem a sua comunhão espiritual diária? Questão. Quantos são? Mas, padre, quais são as disposições para a comunhão espiritual? Desejo? Desejo? Algumas almas privadas do Santíssimo Sacramento podem fazer a sua comunhão espiritual? seja sejam privadas seja porque estejam privadas devido a não ter o sacramento não ter sacerdotes seja por outros motivos porque ainda não se confessou façam sua comunhão espiritual quantos são aqueles que fazem sua comunhão espiritual? E isso nós podemos fazer diariamente. Vejam só. Mas, padre, como se faz a comunhão espiritual? Existe uma forma? Não. Existem algumas fórmulas escritas mas elas não são obrigatórias basta o desejo da alma de receber nosso senhor e que esse desejo seja formulado? Meus caros irmãos vejam analisem só caso clássico ponto quando não há missa como é difícil a santificação no domingo na verdade chega no final do dia percebemos que poderíamos fazer tantas coisas tantas e tantas coisas poderíamos rezar tanto consagrar nosso domingo mas até mesmo o terço é difícil o terço que sabe para alguns três aviomarias no domingo dia da santificação que realidade triste não é? o nome dessa realidade chama-se natureza humana e se nós não colocarmos um certo esforço nós não conseguiremos nós não conseguiremos alguns dizem oh padre seria tão bom uma comunhão uma missa diária também para os fiéis etc e de fato seria infelizmente o padre não pode proporcionar isso mas os senhores podem proporcionar a sua comunhão espiritual diária quantos que fazem quantos que fazem a mesma olha vejam bem a mesma disposição sem obrigação que os senhores teriam de ir à missa durante a semana por exemplo os senhores poderiam tirar para fazer sua comunhão espiritual porque isso não é feito vejam vejam a situação a mesma disposição mesma disposição os senhores não são obrigados os senhores sabem disso que exceto os dias santos e os domingos os senhores não são obrigados a vir à missa os senhores virão por devoção por amor a nosso senhor isso é isso é algo louvável e exemplo de um catolicismo de fato verdadeiro porém se os senhores desejam essa comunhão diária e se os senhores não podem ter devido às dificuldades pelo menos por agora façam a comunhão espiritual dos senhores no horário que os senhores estariam para ouvir a missa por exemplo parem um pouco e façam a sua comunhão espiritual por que isso não é feito falta disposição essa é a questão falta disposição da alma a alma querer se unir a Deus de fato a alma que não consegue apaixonada que é o nosso senhor não consegue viver longe dele e por isso requisita a presença dele em sua alma a alma sabendo que triste tristemente se vê afastada de Deus seja por qualquer pecado pecado de fato mortal que o afasta de Deus e que não se pode naquele momento não pode confessar deve fazer a sua comunhão espiritual para que pedindo a Deus misericórdia por essa alma quantos são os que fazem isso poucos poucos falta disposição necessária ora meus caros irmãos Deus resolveu nos dar este presente de viver em nossa vida estar no nosso meio no seu corpo sangue alma divindade o que fazemos para isso qual é a nossa ação real verdadeira rezamos hesitamos quando podemos fazer a nossa comunhão espiritual diária quando não não podemos estar presente à missa ou quando não há missa qual é nossa devoção ao santíssimo sacramento devemos nos perguntar devemos e o segundo ponto e último para terminar este sermão é que para ver missas devem ver sacerdotes nesse ponto todos nós concordamos não é e para ver sacerdotes não é uma tarefa somente do padre Pedro ou daqueles que estão responsáveis pela formação os senhores podem ajudar nisso os leigos hoje reclamam a falta de sacerdotes quantos são aqueles que de fato contribuem não digo somente financeiramente não não estamos fazendo campanha de pix como alguns livros por aí mas trabalhando de fato pela formação de futuros sacerdotes nós temos muitos pontos que nós podemos trabalhar o primeiro ponto é rezar por todos formandos rezar por eles pedir a Deus por eles para que Deus os acompanhe e que sejam bons e santos sacerdotes e que perseverem porque a perseverança é difícil muito fácil eu costumo dizer a eles muito fácil entrar difícil é continuar porque aberta e cada dia que passa para um sacerdote na sua jornada o seminarista na sua jornada ao sacerdócio eu passo ao calvário e acreditem meus caros irmãos de fato ao calvário e poucos muitos na verdade poucos chegam até o final e muitos desistem no meio da subida do monte calvário do sacerdote nós precisamos para a formação de almas que rezem e se sacrifiquem pelos formandos pelos futuros sacerdotes aliás a igreja tinha um mês dedicado a vocações sacerdotais inclusive é um é um é um é um é um é um projeto que penso em nossa paróquia de passarmos um mês levando pelas vocações sacerdotais religiosas porque sem eles sacerdotes sem sacerdotes sem sacramentos sem o substituto aqui por exemplo os senhores ficarão sem sacramentos o dia que o padre Pedro se Deus quiser estiver na glória né na visão beatífica que é o que nós desejamos né é por isso que trabalhamos nesta vida os senhores não terão substitutos não terão substitutos mas padre quais são as intenções temos alguns seminários para os senhores rezarem ao convento não só ao convento seminário mater day na Argentina seminário mater day em Omaha nos Estados Unidos mostro Holy Trinity o senhor samba nós temos intenções de orações por seminaristas que estão se sacrificando e estudando e a jornada é dura é difícil essa é a primeira tarefa que devemos fazer para termos sacerdotes pesar pelos futuros sacerdotes e pela perseverança deles e também para aqueles que já estão já receberam o sacerdote a dignidade sacerdotal segundo ponto ajudar com nós poder esse vem como segundo vejam bem que eu não falei de questões monetárias primeiro mas em segundo ok isso dito precisamos ajudar como pudermos como podemos ajudar isso tanto com aqueles que podem com a questão financeira e os que não podem também com alguma ajuda substancial quem não pode por exemplo costurar uma sobre feliz é uma coisa simples remendar um paninho ou um hábito ou uma batida de um seminarista ou consertar alguma coisa bem enfim temos tantas possibilidades de não só ajudar financeiramente mas com o nosso trabalho eu costumo dizer isso na paróquia o dízimo não necessariamente precisa ser dinheiro pode ser um dia de trabalho pode ser um dia de preparação de algum evento para adquirir fundos para o convento um bazar beneficiente tantas coisas nós podemos fazer para ajudar as vocações sacerdotais e quantos fazem quantos fazem e aí vem a reclamação ah mas não temos padres ah mas o senhor poderia aí eu estou precisando eu tenho uma missão aqui importante né já tem um grupo o senhor poderia aí não posso ah mas que tristeza o padre Pedro não 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 é tão dedicado assim senão ele viria não reza pelos padres eu eu não faço de locação eu sou um só eu não tenho essa possibilidade não sou santo ainda então como como querem padres ah mas o senhor está preso só em golpete falta padres falta sacerdotes o que vocês fazem pelos padres o que vocês fazem pelos sacerdotes já saíram de trás da sua mesa de intelectuais católicos promulgando sentenças teológicas na internet e vindo ajudar na realidade a formar futuros padres de fato ora por aí tem tanta gente hoje infelizmente ganhando dinheiro com coisas santas teologia inclusive coisas desse gênero mas poucos se preocupam por exemplo em ajudar na formação de futuros padres eu quero saber por quê porque isso isso na verdade é um enriquecimento de outra e não a mim de certa forma assim pensam algumas pessoas mas ao contrário sem padres os senhores não terão sacramentos sem sacramentos os senhores não poderão continuar ao menos de uma forma mais tranquila a vivência da sua fé de fato porque será muito mais difícil a aquisição das virtudes muito mais difícil estou dizendo que não poderá acontecer poderá acontecer como aconteceu no Japão e em outros locais que ficaram sem padres durante o tempo mas lembre-se que esses locais ficaram sem sacerdotes não por negligência pessoal mas porque de fato aconteceu um grande problema eles ficaram sem padres agora quando a coisa passa para negligência pessoal cobrar de Deus vamos cobrar de Deus mas eu sou negligente eu não ajudo eu não quero saber não quero rezar pelos padres não rezo ao contrário critico o tempo inteiro sou uma pessoa que vive criticando as coisas não faço mais critico e coisas do gênero isso não consegue informar não consegue ajudar na formação e consequentemente não haverá futuros sacerdotes porque se eu não contribuo se eu não tenho como trabalhar pela formação dos futuros padres ao menos rezando eu não posso exigir o que eu vou exigir de Deus isso é um problema que nós vivemos hoje e aí o desdobramento desse problema é o que? um ambiente completamente protestantizado mesmo entre nós eu deveria dizer assim onde o leigo se torna padre e começa a fazer suas altas definições das mais variadas possíveis tanto no campo da moral como no campo do campo da teologia você vê tantas teses por aí que nossa hoje em dia nós teríamos uma play de teólogos não habilitados mas teólogos isso se dá porque falta de sacerdotes e aí começa se começa a desenvolver dentro do próprio catolicismo um pensamento que vai até mais longe o padre não sabe olha só olha só o que faz a falta do sacerdote para dirigir as almas especialmente as almas dos leigos como não se tem sacerdotes os leigos começam a ficar independentes nos seus locais e aí eles se acham no direito até mesmo de corrigir os poucos sacerdotes que tem olha só olha onde chega esse problema e aí se começa um anticlericalismo muitas vezes meus caros irmãos isso é completamente oposto ao pensamento da igreja oposto oposto e isso se dá pela falta de primeiro de boa do sacramento muitas vezes e depois de uma boa direção uma direção espiritual isso causa esse problema que nós vivemos então nesta festa do corpo de Cristo devemos pedir a nosso Senhor a graça de sermos verdadeiros devotos do Santíssimo Sacramento verdadeiros devotos ajudar naquilo que for possível para que possamos formar estes homens que realizam a função que nem os anjos realizam de trazer nosso Senhor do céu para o altar para estar conosco para estar nas nossas almas vivo no seu corpo sangue alma e divindade para nos nutrir rezemos meus caros irmãos e trabalhemos rezemos e trabalhemos para que o Brasil com a graça de Deus possa um dia estar repleto quem sabe é um sonho é um sonho mas esse sonho pode se tornar realidade se rezarmos apesar de todas as dificuldades apesar do ambiente inóspito tanto social quanto eclesiástico que vivemos este sonho pode se tornar realidade se dobrarmos os nossos joelhos e rezarmos a nosso Senhor pedindo a graça de que o Brasil esteja repleto de sacerdotes verdadeiros trazendo a nós Jesus no seu corpo sangue alma e divindade e celebrando o santo sacrifício da missa ave Maria puríssima sempre em nome do Padre e do Filho e do Espírito e do Espírito e do Espírito amém do Espírito an e do Espírito